Viva Educação, um oferecimento SimproDF. Centro Ensino Médio 1 de Sobradinho, um celeiro de arte, cultura, conhecimento. Aqui com a gente, a Gabi Bastos, ela está com uma exposição bacanérrima. Por que desse trabalho? O avatar, essas pessoas que eu criei dentro da minha imaginação, põem tudo no papel. Aí eu me inspirei mais ainda em mais outros desenhos dos outros artistas que são de fora, dos meus amigos também. É emoção, é muitos outros sentidos também. Eu começo a pensar, e essa imagem nunca mais sai da minha cabeça. Aí eu, cara, eu preciso desenhar esse desenho. Mas não fica totalmente igual como eu imagino, mas eu ainda vou evoluir mais ainda. Os objetos, a pessoa. Esse tipo de atividade, ele vem promover a interação do jovem com a arte. No começo, eu fiquei um pouco tímida de expor os meus trabalhos, né? Mas aí depois que eu vi os meninos apresentando no ano passado, eu quero fazer uma exposição também. A arte não era natural pra mim. Foi introduzida, né? Eu sou da área de exatas, então olhar pra Gabi com mais sensibilidade, pra mim foi um pouco difícil. Ela tem talento e ela pode investir nessa área se ela quiser. Essa garotada que nós temos na rede pública, muito talentosa. O que falta é ter uma pessoa pra descobrir aquela pedra bruta ali, lapidar e ter esse trabalho maravilhoso desenvolvido aqui por essa nossa aluna, a Gabriela. Nós somos da periferia e a gente não tem muito acesso a esse tipo de arte que é promovida na capital. Apesar de estar a 22 quilômetros do centro da capital do país, esses jovens não têm como visitar esses espaços. Então, como é que a gente faz sendo professor criativo da Secretaria? A gente promove esse tipo de ação. Na verdade, a Gabi é um milagre, né? Teve meningite com três meses e logo veio a deficiência auditiva. Ela implantou com dois anos e meio. Enquanto família, enquanto escola, a gente trabalhou pra que ela soubesse que ela tem um lugar na sociedade, que ela pode fazer o que ela quiser. Eu, geralmente, quando falo dela, eu digo que o céu é o limite e que não é a surdez que a define. Pegar o aluno, trabalhar dentro de sala de aula e incentivar ele na parte do desenho, na parte do canto, na parte do teatro. São áreas importantes a ser trabalhadas, porque você desenvolve um ser melhor pra sociedade. Eu falei, cara, eu quero ser um artista. E eu sonho também em fazer um museu, como o meu amigo falou. Eu quero fazer uma exposição muito grande também um dia. Viva Educação, um oferecimento SimproDF.